Senhores, hoje a gente vai ver aqui o depoimento do nosso digníssimo Júlio Balestrin sobre o motivo do término do relacionamento dele, né? E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre homens que terminam o relacionamento nessa era atual desses relacionamentos líquidos, né, meu querido? Vamos lá, então. Juleira, só uma pergunta que não quer calar. Eu tenho certeza que tá todo mundo se perguntando. Como é que foi com as mulheres depois de oito anos? Tô na pista, né, cara? É que nem andar de bicicleta, né, Júlio? Tô na pista. Não, então foi pro ataque, Juleira. Não, não foi pro ataque. Fiquei ali no meio campo. Entendi. Fiquei ali no meio campo. Tô mais observando qualquer jogada que vai ser feita. Por enquanto eu tô apenas ali orquestrando o meu plano. É isso. É certo, então. Tá certo. É isso, Juleira. Vamos mostrar um pouco da nossa saga aqui, né? Vamos mostrar um pouco da nossa saga. Galera, prestem atenção numa coisa antes de mais nada. O meu relacionamento terminou tudo bem. Foi por questões de incompatibilidade de ideias. Mas eu não tô triste, ela também não. Foi uma coisa que foi decidida por ambos. Então eu precisava deixar isso claro pra vocês, porque senão as pessoas acabam achando que eu tô triste ou que ela tá triste. Não, foi uma decisão de ambas as partes. E nós tomamos a decisão de acordo com o que era melhor pra nós no momento que nós estamos vivendo. Então, sem tristeza, só mostrar aqui pra vocês que a vida continua. Cada pessoa tem a sua história. E eu tô mostrando aqui um pouquinho da minha pra vocês. Bom, vamos lá. Então vocês viram aí o depoimento do nosso digníssimo Júlio Balestrin. Inclusive, um abraço pra ele aí. Rapaziada, o que eu acho importante a gente aprender e a gente comentar aqui em uma situação dessa? Bom, o Júlio Balestrin, eu acredito que ele tem a idade próxima à minha, né? Eu tô com 43, talvez ele até seja um ou dois anos mais novo do que eu. Mas então, ele é um homem que tá aí na faixa dos seus 40 e poucos anos. E ele tava em um relacionamento, né, com a ex dele. Pelo que eu vi, esse relacionamento era bem duradouro já. Ah, eu vi aí um ou outro comentário de que eles teriam ficado juntos durante oito anos. Então, rapaziada, vamos, enfim, vou assumir aqui que eles estão juntos, estavam juntos, né, há oito anos. Então, olha só, a gente tá em 2024. Então, de repente, eles estavam juntos desde 2016, né, ou algo do tipo. Então, galera, olha só, pra quem passou tanto tempo assim junto, cara, hoje em dia, como dizem aí, como diz o ditadre, meu querido, hoje em dia a pista tá salgada. Então, assim, de cara, qual vai ser o problema que o nosso brother aí, Júlio Balestrin, vai encarar? Ele já tava namorando numa época que as coisas ainda estavam normais, assim, os relacionamentos, digamos, ainda estavam começando a entrar nessa fase dos relacionamentos líquidos. Porque eu já falei pra vocês que hoje em dia a situação tá tão complicada, os relacionamentos estão tão voláteis que eu nem diria que eles estão líquidos, e sim gasosos, de tão, enfim, volátil que os relacionamentos estão hoje em dia. Então, provavelmente, o que pode acontecer com o nosso brother aí, Júlio, é que ele não vai saber lidar com o panorama dos relacionamentos atuais, com essa liquidez dos relacionamentos atuais. Porque, na minha opinião, a melhor forma de você conhecer uma mulher é a forma tradicional. E quando eu digo a forma tradicional, ele até falou ali de ir pra balada e tal, até assisti um vídeo dele, ele indo pra uma balada lá em Floripa, acho que era até a... não sei se era Floripa ou Balneário, enfim, parecia ser por lá. Mas qual é a questão? Eu não considero que a melhor forma de você conhecer uma mulher seja em uma balada. E por quê? Porque essa não é a maneira tradicional. Isso, esse lance, assim, de você ir pra uma balada, de você ir pra um lugar, assim, conhecer uma moça, isso é uma coisa muito moderna, isso é uma coisa muito recente. E até meio que já acabou essa história, né? Porque, hoje em dia, as pessoas se conhecem mais através de aplicativos de relacionamento. Tinder e outros aí, entre tantos outros, né? E, como eu sempre falo pra vocês, o maior aplicativo de relacionamento que existe é aquela rede social chamada Instagram. Porque os aplicativos de relacionamento, em si, eles têm uma barreira de você não ter acesso irrestrito a outras pessoas. Então, o cara, por um aplicativo de relacionamento, o homem não consegue mandar mensagem ou conhecer qualquer mulher, assim como uma mulher não consegue mandar mensagem e conhecer qualquer homem. Agora, dentro, principalmente do Instagram, não existe essa barreira de ter que dar match, nem nada disso. Qualquer homem pode pegar ali o celular, ó, e mandar mensagem pra uma mulher qualquer, óbvio, né, que vai cair naquela caixa lá de solicitação, assim como qualquer mulher vai poder mandar mensagem pra qualquer homem. Então, assim, o Instagram oferece um número de possibilidades completamente irrestrito, e é aquela história do paradoxo da escolha, que eu já falei com vocês sobre isso. Hoje em dia, tanto homens e mulheres, as pessoas têm tantas opções, a gente vê aí um verdadeiro cardápio humano, que fica difícil a pessoa apostar as fichas, né, fica difícil a pessoa investir em uma só opção, quando tem tantas opções ali. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis, clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. Então, o que eu acho que pode acontecer com o nosso brother aí, Júlio Balestrin, é a famosa síndrome do Capitão América, meu querido. Você lembra a história do Capitão América? Que ele, enfim, ficou congelado lá durante um tempão, e ele acorda em outra era, em outra época, em outro momento da história da humanidade, e ele tem aquele drama pessoal, ele tem aquela dificuldade de se adaptar aos tempos modernos. Então, assim, uma coisa é uma pessoa, que, por exemplo, saiu de um namoro, saiu de um relacionamento que durou um ano, porque essa pessoa já tava vivendo essa época aí, conturbada dos tempos atuais. Agora, ele e a ex dele, no caso, eles dois, eles vão entrar no mercado agora, e, meu irmão, como vocês sabem muito bem, a pista tá salgada, o negócio tá complicado. então, assim, se é que ele me permite me dar uma dica a ele, né, eu diria pra ele não conhecer uma mulher através de aplicativo de relacionamento, de jeito nenhum, e também não conhecer mulher embalada, eu acho que a melhor coisa que ele pode fazer é conhecer uma mulher através de outras pessoas, até porque ele é um cara que tem uma extensa rede de contato, né, e deve ter, no mínimo, uma e meia dúzia de amigo. Então, eu acho que a melhor coisa que ele pode fazer é conhecer uma mulher, né, caso ele queira entrar num relacionamento agora, através de amigos, uma mulher, assim, que um amigo dele já conheça, ou até uma mulher que ele já conheça, ó, de muitos tempos, entendeu? Que ele conheça a família dela, saiba do histórico dessa moça, sabe que ela é uma mulher, enfim, que se dá ao respeito, que não tem histórico de traição, e de outras coisas aí, né? Agora, fora isso, tem a questão que é a seguinte, vocês viram ali que ele comentou que nenhum deles está triste e que a questão deles foi uma questão de incompatibilidade, né? Então, assim, é muito importante quando você vai conhecer uma nova mulher que você... Eu já falei pra vocês, velho, você tem que ficar com ela durante uns três a seis meses pra daí você pensar em ter um relacionamento justamente pra você ter um tempo, né, razoável pra você avaliar se vocês são compatíveis, porque pra mim existem três coisas que são, assim, importantíssimas dentro de um relacionamento. Um, um gostar do outro, né, e dentro de gostar, tem a questão afetiva e, óbvio, tem a questão sexual, então é muito importante um gostar do outro. É óbvio que vai ser importante a afinidade, né, o quão compatíveis vocês são. É óbvio que é difícil, assim, você achar uma mulher que vai ser perfeitamente, assim, aquela exata, aquela lista exata das coisas que você espera em uma mulher. Vai ser difícil, mas, enfim, é você não se relacionar com uma mulher que seja muito diferente de você, principalmente na questão dos valores, dos princípios, entendeu? Aí você tem que ficar de olho. E, óbvio, também é muito importante que vocês estejam num timing de vida parecido, ou seja, que as prioridades de vocês na vida sejam a mesma, porque senão também não tem como. Agora, de todo modo, o nosso brother Júlio Balestrin, como é um homem muito destacado no Brasil, ele também tem que ficar bem alerta e, enfim, não cair aí no conto, né, não cair no encanto ali, no canto da sereia, né, de alguma digníssima aí que talvez queira ter algum tipo de vantagem, oportunismo, se aproveitar aí não só da mídia que ele tem, né, mas pelo fato dele ser um homem financeiramente bem sucedido. Então, óbvio que nesse momento ele também tem que se proteger de uma mulher que queira obter algum tipo de vantagem aí em cima dele, né, porque vamos combinar, né, rapaziada? Um abraço aí para o nosso digníssimo Júlio Balestrinho, espero que eu lhe conheça uma boa mulher aí. E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento ou algum problema que você está tendo com uma mulher, ou se você quer uma ajuda para resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo e a gente vai conversar uma hora para eu te ajudar a resolver os seus problemas e para você marcar essa consultoria comigo é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora eu quero saber o que que você achou desse vídeo, meu querido? Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui um abraço e até a próxima! Tchau!